Eu já tive a experiência de jogar em time grande e a gente sabe que quando você tem uma televisão interna do clube, é muito importante, até para ter esse acesso em torcedor e clube. Então, no meu ponto de vista, essa TV Belo, ela veio assim, uma implantação nova da parte da diretoria, é um pensamento, um projeto muito bom em prol do clube. Eu acho que é muito importante para nós, jogadores, essa TV, até porque vocês conseguem passar para o torcedor aquilo que a gente faz, o nosso dia a dia, entendeu? Então, eu acho uma iniciativa muito boa, uma iniciativa favorável em prol do clube. E espero que tenha esse elo de jogador, torcida e a TV.